Os slides tratam das medidas específicas, cada uma delas, mas fazem parte de um diagnóstico e de um plano maior traçado pelo ministro Paulo Guedes e já exposto aqui pelo próprio ministro, eu mesmo na reunião anterior que estive com os senhores e senhoras, vossas excelências, que é de atacarmos as mazelas nesse enfrentamento à Covid-19 da maneira mais transparente, direta, efetiva, que permita seguir duas diretrizes, não deixar nenhum brasileiro para trás, proteção aos mais vulneráveis, bem como manutenção do emprego, que é a segunda diretriz. Então, a primeira onda, a onda da saúde, a segunda onda, a onda da economia, de como essas medidas afetam a economia e, portanto, temos que atuar também nesse tema.